Agora sim, jogando para os bastidores de todas essas campanhas, eu quero trazer aqui para a nossa amiga lá de Brasília, Thaís Arbex, porque você tem apuração em relação à campanha de Lula no Sudeste, com uma participação mais intensa, inclusive, de seu vice, Geraldo Alckmin, Thaís. Isso sim, e na reta final da campanha, o que o QG do Lula está preparando? Ainda não tem uma definição se ele volta para o Nordeste. Uma parte dos aliados defendem que ele vá de novo ao Nordeste, mas outra ala entende que o ideal é concentrar os últimos dias da campanha eleitoral na região Sudeste, mais especificamente Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, muito São Paulo, fazer principalmente o interior de São Paulo. E aí, é claro, acompanhado de Geraldo Alckmin, que a gente sabe tem uma inserção bastante grande no interior paulista. A avaliação dentro do QG lá de Lula, estava conversando com algumas pessoas de lá, é de que Alckmin tem um jeito de fazer política que é bastante peculiar e que tem ajudado muito. Me citaram um exemplo muito rapidamente. Alckmin chega numa cidade, como a gente sabe, vai à padaria, toma um cafezinho, depois vai cumprimentar o padre, vai no comércio. Então, a ideia é intensificar essa agenda no interior paulista, mas na reta final dessa campanha.